Olá galera, seja bem-vindo para a avaliação de um pedido no site Casa do Gibi. Esse é um site de Florianópolis, um site sebo que vende coisas antigas e também novas. Primeiro pedido que fiz nele, estou satisfeito, dou nota 10, chegou tudo perfeitinho, em bom estado e de maneira rápida. E eu completei alguns Disney, quer dizer, eu adquiri alguns Disney para completar minha coleção, tá? Aqui vocês podem ver o Disney Big 17, o Disney Big 28, ó, novinho, branquinho, o Disney Big 31. Falta apenas um agora para mim completar a coleção. O 34, se eu não me engano. Disney Jumbo, número 10, completei a coleção, tá? Novíssimo. Esse daqui é o número 1 da coleção Essencial Disney. Não vou fazer essa coleção não, mas por ser número 1 acabei pegando no site. E também porque eu adoro as histórias que vêm com a Maga Patalógica. Ela é uma das minhas personagens favoritas da Disney. E por fim, aqui o Mega Disney número 3, que é o que faltava também para mim completar a minha coleção. 800 páginas, o maior GB Disney do mundo, conforme pesquisas. Tá bom? Maior número de páginas, não maior em qualidade. Tá? Então, é, recomendo, podem comprar lá na Casa do Gibi numa boa. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem se interessar. Fui!